Infinito e Eterno Espírito do Bem, dai-me força para poder corrigir meus defeitos. Dai-me também um Espírito sempre crescente para com todos os meus semelhantes. Dai-me a fé e fazei com que eu siga cada dia mais claramente a lei. O caminho e os meios pelos quais hei de obter saúde, paz, felicidade e bem-estar. Dai-me finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Minha vida é sempre nova. Cada instante da minha vida é novo, fresco e vital. Uso o meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que eu quero. Este é o novo dia. Eu sou o novo. Penso de modo diferente. Ajo de modo diferente. Os meus semelhantes me tratam de modo diferente. Meu novo mundo é um reflexo de meu novo modo de pensar. É um prazer e uma alegria plantar novas sementes. Pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Tudo está bem no meu mundo. Eu posso. Eu posso. Eu tudo posso. Deus está em mim. Portanto, eu e Deus somos a força toda poderosa que vence qualquer barreira e alcança sempre um milagre. Eu posso. Eu posso. Eu tudo posso. Eu me amo. Eu sou maravilhoso. Este é um dos melhores dias da minha vida. Tudo funciona para o meu mais alto bem. O que eu preciso saber me é revelado. O que necessito me é dado. Vivo em harmonia com todos que conheço. Bem no centro do meu ser existe uma fonte infinita de amor. Agora deixe esse amor vir à tona. Preencher todo o meu coração, minha mente e minha consciência. Eu me amo. Cuido carinhosamente de meu corpo e ele, com carinho, me responde com saúde e energia vibrante. Entro para o círculo dos vencedores. Sou um imã que atrai a divina prosperidade. Oportunidades de ouro estão à minha espera em todos os lugares. Sou independentemente das opiniões negativas ou positivas das pessoas. Sou corajoso diante de tudo e qualquer desafio. Eu sou um gênio e aplico minha sabedoria. Eu declaro que o meu propósito na vida é ter amor, paz, saúde, prosperidade, sucesso, felicidade, satisfação e possuo a chave para uma vida melhor. Eu faço uso dela em todos os campos de minha vida. Eu me amo e sigo livremente meu caminho, pois sei que Deus quer que eu viva plenamente segundo a minha própria escolha. Não importa o que eu tenha feito ou deixado de fazer, sou sempre digno de amor. Na proporção que eu sou, o que é meu me vem pela lei da atração. Eu sou filho de Deus e sei que possuo uma grande herança. Eu sou filho de Deus e sei que possuo uma grande herança.